Lê Léo, tu na voz, e hoje eu vim dar o papo sobre o rapper da Hoover aí, o Jap5. Se quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. Eu boto fé que não todos vocês conhecem esse mano, mas pelo menos devem até ter visto a música dele por acaso, por ele ser assim um dos manos que mais representava a Hoover. Ele é lá de Los Angeles e ele é um Hoover Criminal. E no momento ele tá preso, pegou a visão, por conta de um mano que ele matou aí no passado, que era rival dele. E eu vou explicar pra vocês aí. Esse Jap5 aí, ele é um mano lá de Los Angeles, lá de South Central, na área dos Hoover. Ele é da 107 Hoover Criminal. Eu acho que vocês que assistem já sabem que lá em Los Angeles, os Hoover são um dos manos assim mais poderosos de lá, um das gang mais poderosa. Ele bate de frente com o Creep, com o Blood, assim, de cruel mesmo. Eles existem desde a época dos Creep e do Blood. É porque eles não são tão conhecidos quanto, mas assim, eles batem de frente cruel. Eles são conhecidos por ser muito inteligentes, inclusive, por planejar as coisas muito bem e tal, usar tentado. E ter muito mano atirador, principalmente esse cara aí, o Jap5. Da 107, a gang dele, ele era um dos atirador mais cruel deles. Ele é um mano que cresceu sem pai, o pai dele foi preso pra sempre. Então, desde muito novo, ele já tava na rua, representando a Hoover. E lá em Los Angeles, essa cultura das gang é muito grande por lá. Tanto que ele mata os outros por conta de boné, por conta de bandeira, bandana. Eles levam isso muito a sério, cada esquina lá é uma gang, praticamente. E os manos brigam até entre si. Pra quem não sabe, Creep briga com Creep, tem Blood que briga com Blood. É muito nada a ver lá, os caras tá mais nem aí pra nada. Não é mais como nos anos 90. Na minha opinião, os Rovers são os mais unidos. Porque, pra vocês terem uma noção, nas antigas mesmo, os Rovers brigaram com os Creep aí, pensando que os Creep tinham matado um mano deles. Em vez de eles começarem uma guerra, eles se bateram, entendeu? Num encontro e conversaram sobre isso. E descobriram que não foi os Creep que mataram esse mano da Hoover. E que foi um mano de uma gang, que era Figueroa. E aí, depois de eles descobrirem isso conversando entre si, tipo, as duas gang conversando junto, eles foram atrás desse mano aí, num clube, na saída. E esbancaram ele até a morte, os Rovers e os Creep. Depois disso aí, que eles fizeram essa aliança aí dos Rovers Creep. Que eles viram que dava pra manter uma boa conexão entre eles. Mas nem todo Rovers é Creep, tem os Rovers Criminal. Tanto que o Jap 5, esse mano aí, ele não é Creep, ele é um Rovers Criminal. E eu só falei essa história aí pra vocês verem como assim, os Rovers são bem organizados por lá. Porque de primeira, quando mataram o líder deles, que eles foram atrás, falaram que foi os Creep. Só que os Creep conversaram com eles, entendeu? Os caras não já foram se matando, eles foram espertos. E esse Jap 5 é um dos mano assim, que cresceu no meio disso. Junto com os Rovers Criminal. Ele foi preso logo novo e passou um tempinho aí na prisão de menor de idade. E ele voltou mais indignado ainda. Vendendo, roubando, fazendo besteira. Então, logo com 18 anos, a polícia logo invadiu o barraco dele e prendeu ele. Porque eles tinham acumulado muita prova contra ele, saíram prendendo ele. E nesse meio tempo, ele já tava, tipo assim, mergulhado de cabeça no crime. E foi na prisão que ele começou a querer fazer música. Que ele se bateu com o mano lá na prisão, um colega de cela dele. Que o cara tinha isso na mente, em ficar grande na música. E começou a passar isso pra ele. E ele foi absorvendo. Tanto que quando ele saiu, ele já tinha um monte de música escrita. Tinha um monte de ideia na mente. Tudo isso ele fez na prisão, entendeu? Pensando na prisão. E aí, quando ele saiu, ele começou logo a fazer as músicas. E deu muito sucesso às músicas dele. Ele ficou muito famoso por lá, em Los Angeles. O que deu ruim pra ele mesmo foi esse lance aí do homicídio. Que já faz um tempinho, entendeu? Foi lá em 2021 que ele foi preso. E tão falando muito recentemente dele poder ter uma esperança aí de sair. Mas nunca se sabe. É só o que tão divulgando, os advogados dele. Mas eu boto fé que é só pra criar mídia pra ele mesmo. Porque ele foi preso realmente por homicídio, pega a visão. E mesmo postando muita música e até ficando conhecido por elas. Ele realmente aparecia normalmente era por fazer besteira. Não era nem pelas músicas em si. Era vídeo dele brigando, pegou a visão. Aparecia muito vídeo dele defendendo a rude dele, as áreas dele. E ele ficava famoso por acaso, por conta disso. Teve uma época aí que ele brigou logo com o Creepy Mac. Só pra vocês terem uma noção, que bagulho nada a ver. E ele pankou o Creepy Mac. Papo é reto, pankou mesmo. E como eu dei a ideia, ele só fica famoso por besteira. Um tempo depois dele pankar o Creepy Mac. Ele logo foi preso, pegou a visão. Ele já tava estourando por lá. Apareceu na Nojumper. Logo no Nojumper. Que os rappers famosos sempre aparecem. Então o mano apareceu lá e 5 meses depois de aparecer, ele foi preso. E ele já tava falando lá no podcast que queria mudar de vida. Queria aproveitar isso e tal. Só que não deu muito certo não. Como eu falei, ele foi preso por homicídio. E esse homicídio aí, essa morte, foi do Shed Blue. Esse Shed Blue aí que morreu, era um mano lá da Rolling Sixty Creeps. Que é uma gangue rival dos Hoover. E principalmente da 107 Hoover. E esse Shed Blue que morreu, era conhecido por ser atirador. Ser um dos assassinos da gangue dele. Tem várias fotos dele armadas e tal. Dá pra ver que ele realmente era conhecido. Tinha respaldo. Só que do nada ele morreu no dia 31 de Março. Foi no mesmo dia que o Nipsey Hurtley morreu. Foi até na saída do porto de gasolina. Dentro do carro dele mesmo. Não deram nem oportunidade pra ele. E normalmente sempre quando alguém odiado morre. Principalmente assassina um dos atirados da gangue. Os rival que não tem nada a ver. Sempre clama a morte do cara. E foi isso aí que aconteceu muito. Os primeiros a falar que mataram esse mano aí. O Shed Blue. Foi o rival dele. Da Inglewood Family Bloods. Começaram a falar na tora que mataram ele. Do nada. E isso aí na mesma época. Que teve aquele lance lá de picharem o mural do Nipsey Hurtley. E foi a mesma gangue. Os Inglewood Family Bloods. Então imagina aí. Os caras picharam o mural. E ainda começaram a falar que mataram um mano notório. Da gangue dos caras. Pela visão. Aí que os caras ficaram indignados mesmo. E vingaram realmente. Os caras que picharam morreram. Só tá vivo um. O que mais tirou onda morreu. Morreu até em live. Eu fiz vídeo sobre. Se vocês for atrás aí. Mó feião. Ele morrendo. Papo reto. Tava no carro. E do nada morre na live. Então os caras clamando a morte do outro aí. E no final nem foram eles. Depois descobriram que foi o Jep5. Que matou esse mano. E ele foi penalizado por isso. Foi preso. Entendeu? Realmente preso. A polícia juntou um monte de prova. E foi realmente ele. Depois ele gravou stories. Zoando a morte do Shed Blue. Imitando o último story dele. Então não teve escapatório pra ele. Levaram ele preso. E ele tá até hoje. Entendeu? Até hoje. 2024. E adivinha de quanto é a fiança dele. Logo de 3 milhões. Aí vocês começam a pegar a visão. Como esse corre aí lá pro Los Angeles. É nada a ver. É morte em cima de morte. E os caras clamam a morte. Que nem foram eles que mataram. Pegou a visão. E aí do nada os caras é preso. E lá em Los Angeles. Normalmente homicídio assim. É perpétuo praticamente. Se não perpétuo é 40 anos. 30 anos. 50 anos. Então. Por estarem falando aí. Que ele vai conseguir uma esperança aí. De ser solto. Eu digo que é mais pra pegar a mídia do nome dele. Porque é muito difícil ele ser solto disso aí. O mano só fica famoso por besteira. Ele ficou famoso principalmente por causa dessa prisão aí. Por ter pancado também o Creepy Mac. Só besteira. Creepy Mac também já falou dele no mesmo podcast que ele apareceu. Então nunca se sabe né. 3 milhões aí a fiança dele. Vai que ele consegue esse dinheiro e pega um acordo. Não dá pra saber. Se isso acontecer eu vou trazer aqui pra vocês. E o vídeo foi esse ó. Só explicando desse mano aí. O de App5. E também falando um pouco da Hoover. Que tem muita gente que gosta de saber. Se tu gostou ó. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. E já comenta aí alguma coisa. Que eu tô sempre vendo. Comenta o que vocês querem que eu traga. E ó. Canal de gameplay nos comentários. Cuida de se inscrever lá meu mano. E é isso. E é isso. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.